Então falar um pouquinho da salvagem aqui, eu precisei tirar o motor né, porque eu lavei ela esses dias, eu precisei tirar o motor para desmontar o recoil aqui, porque ele estava enguiçando, porque eu lavei o carro, e aí ficou um pouco de água dentro, ele ficou umas semanas parado, e daí o que aconteceu, acho que entrou terra com água e enguiçou o motor, aí eu abri ele, tive que tirar tudo né, aí eu peguei e fiz aquela limpeza, aí aproveitando eu já tirei o sino aqui do carro, já tirei o sino, vou mostrar para vocês aqui, tirei o sino, eu tirei essa parte de plástico aqui, fiz uma limpeza por dentro, mas estava limpo, estava sujo não, está vendo o caburadorzinho, aí o que acontece, tive uma surpresa quando eu abri o sino, eles são quatro sapatas lá dentro, e uma das sapatas o araminho tinha quebrado, aí eu providenciei uma molinha e coloquei, e agora está a bala, está limpinho, aí só montar a criança, aí aproveitando também, essa engrenagem aqui, ela estava meio torta, e lá dentro tem um mecanismo que fica dentro de dois pinos, não a embreagem, mas já, tipo a outra parte né, e acho que ela estava, não estava calçada direito, aí eu peguei e abri e montei de novo e agora ficou alinhada, aí ficou alinhada, aí agora é isso, só montar e aí só alegria, mostra pra vocês o carro aqui ó, como ficou, ó caramba aí ó, aqui é onde eu faço as minhas manutenção aqui, tem uma bagunçadinha aí, mas, aqui também é o, o CDI da Savage, está vendo, aqui, ô velho câmera ruim, esse CDI aqui, ele suporta, até de 4.8, até 8.4, de bateria, de voltagem, entendeu, então essa é a especificação dele, você pode colocar uma bateria de 7.4, mas aí o receptor do carro tem que ser no máximo 6.6, é recomendado aquela de life né, ou de ninho né, de 6 volts, aqui é a caixa, vai a bateria aqui dentro, o CDI, tem um servo de direção e freio, essa aqui é a pipa, barulho entra o treino, o negócio é, deixa eu me lembrar, e aí é isso, agora é só montar, ó esse motorzinho de jeito que tá aqui, pesa 2kg, você vê que, você vê, pensa assim, parece um motorzão né, mas ele só tem esse chapéuzão aqui em cima, pra absorver a temperatura, e aí, ó, esse aqui é gasolina, ó, não tem me dado trabalho não, tem funcionado belezinha, costumo não mexer na regulagem, tá vendo aqui ó, a regulagem de, é, lenta, baixa e alta, a regulagem de baixo eu tento não mexer, aquele de baixo ali do lado direito, e o de cima, ele é, máximo 1 quarto, por 1,16 por parte né, você não pode mexer 1 quarto de uma vez, tem que ser por parte, é coisa mínima, é um motor que não aceita muita alteração não, você pode danificar ele, então eu costumo deixar ele de fábrica, a regulagem, e, e aí é isso, ó o tanquinho ali ó, 300ml, e, e eu tenho gostado desse carro, esse carro tem me chamado a atenção, vou buscar ali a bolha pra vocês verem, olha, particularmente eu, eu gostei do carro, não me arrependi nenhum pouco, beleza, valeu, abraço, Obrigado e tudo de bom!